Como escolher a sua faca de chefe? Design. Barriga mais arredondada, picar assim. Barriga mais reta, picar assim ou assim. Tamanho. Facas maiores, corte de objetos maiores, mas é o mesmo tipo. Agora, facas maiores têm peso maior, depende de você. Cabo. Cabo de forma e material. Madeira, pior para higienizar, mais pesado. Polipropileno, melhor para higienizar, mais leve. Por último, tipo de aço. Aço mais duro, mais difícil normalmente de ser afiado. Em compensação, você consegue um ângulo menor, um fio melhor. Aço mais macio, normalmente oxida menos, menos manutenção, mais fácil de afiar. Perde o fio com mais facilidade. Perde o fio com mais facilidade.